O Senhor Engenheiro Arondo Corrêa de Matos, Ministro de Estado das Comunicações, assinará o contrato com o SBT, Sistema Brasileiro de Televisão SC Limitada. Nesse momento está no ar a TVS Canal 4 de São Paulo. Vem aí, vai a primeira pergunta. Que Ministério do Governo dá a concessão para o funcionamento de emissoras de rádio e de televisão no Brasil? A resposta número um diz que é o Ministério da Economia. A resposta número dois diz que é o Ministério das Comunicações. E a resposta número três diz que é o Ministério da Justiça. Vocês que estão em casa podem escrever e vocês que estão aqui na plateia podem apertar o computador. Pronto, vamos para a segunda pergunta. O Show Sem Limite e a Mulher é um Show foram programas apresentados por Jota Silvestre que tiveram muita audiência. São muito boa noite a todos vocês, boa noite mulher, boa noite para todo o Brasil. Os meus programas eram o maior sucesso de audiência no Brasil inteiro e não vinham para São Paulo. Mas eu volto dez anos depois, graças a Deus, para poder dizer a vocês com grande alegria, com uma emoção imensa, boa noite Brasil, eu estou aqui. Bem, aí vai a pergunta. Além de ser apresentador, o Jota Silvestre era artista plástico e o que é que ele fazia? A resposta número um diz que o Jota Silvestre pintava. A resposta número dois diz que o Jota Silvestre esculpia. E a resposta número três diz que o Jota Silvestre desenhava. Vocês em casa podem responder e vocês aqui na plateia também podem responder. Vamos para mais uma pergunta. Montidões iam para as ruas de São Paulo só para ver de perto os artistas do SBT. Era a parada do Dia das Crianças. O Jota Silvestre é um dia que eu estou sentindo, este dia da criança que passa a ser também o meu dia. Onde eu me transformo numa criança, graças aos aplausos, graças ao carinho, graças à manifestação do povo de São Paulo, do povo de Brasil. Aí vai a pergunta. Em que mês é comemorado o Dia das Crianças? Resposta número um, no mês de agosto. Resposta número dois, no mês de setembro. Resposta número três, no mês de outubro. Escreva em casa e aperte o computador aqui na plateia. Vamos para a próxima pergunta. Ai, ô loucura. Ô, beleza. Vira ela. Gordo, vou te receber de braços abertos. Para o IT. Não faz isso. Não, tu vai me obrigar que ela já beija ele assim. Hein, fã? Hein? No SBT, Jô Soares começou como comediante e depois estreou o seu talk show de fim de noite. Tá tudo errado. Mais romance, por exemplo, tem um físico bom, mas a cabeça não é muito no lugar, não é não? Eu sou suspeito por fazer comentários. Não, porque a gente vê pela televisão, ele vai pegar a taça, ele se corta, ele tropeça. É uma loucura. Em que estado nasceu o Jô Soares? Resposta um, o Jô nasceu no estádio do Rio de Janeiro. Resposta dois, o Jô Soares nasceu em São Paulo. Resposta três, o Jô Soares nasceu no Paraná. Podem escrever em casa e vocês aqui podem responder. Vamos para a próxima pergunta. O jornalismo fez história no SBT com Aqui e Agora. E com o TJ Brasil, apresentado por Boris Kazoi. Este foi o primeiro número do Telejornal Brasil. A proposta do SBT é de um jornalismo imparcial, independente e apartidário. Bom, vem aí, vai a pergunta. Como é chamado o apresentador de Telejornal que opina sobre as matérias? A resposta um, Proa. A resposta dois, Âncora. A resposta três, Leme. E vocês podem ir em casa e escrever. E vocês aqui podem apertar o computador. E nós vamos para a próxima pergunta. Flávio Cavalcante, um dos apresentadores de televisão mais respeitados do país, também fez parte do SBT. O Caetano Veloso vai lançar uma música chamada Merda. O senhor Chico Buarque joga bosta na Gini. Agora o outro vai jogar merda. Não, não tô brincando. Tá aqui na Folha de São Paulo a letra publicada. Eu não vou ler a letra de vergonha. Em nome da família brasileira, olha aqui, ó. A sua letra é uma porcaria. Tá bom, tá bom. Qual era o dedo que Flávio Cavalcante levantava para o ar quando ele chamava o intervalo comercial? Resposta um, era o dedo indicador. Resposta dois, era o polegar. Resposta três, era o dedo mínimo. Vocês em casa escrevam e vocês aqui podem responder. Vamos então para a pergunta número nove. O almoço com as estrelas reunia gente famosa e transformava o estúdio do SBT num verdadeiro restaurante. Um dos botões de rosa é para uma vovó. A vovó que é o símbolo de toda a torcida corintiana, a Elisa. Tá aqui, Elisa, o botão de rosa pra você. A torcida agora símbolo do corintiano. Homenageando todos os pais vivos e ausentes, eu homenageio o Ayrton, que é o excelente pai. Muito obrigado. Feliz dia dos pais. Muito obrigado. A pergunta número nove é a seguinte, que casal apresentava o almoço com as estrelas? Resposta número um, a Lucila e o Ari, resposta número dois, a Lolita e o Ayrton, resposta número três, a Anitta e o Eberton. Vocês em casa escrevam e vocês aqui apertem o computador com perguntas e com pedaços de programas que foram apresentados nesses 23 anos de SBT. No próximo mês, o SBT estará comemorando o vigésimo terceiro aniversário. Daqui a pouco nós voltaremos. Aguardem. Alô, criançada, o bozo chegou. Chegou e ficou na programação do SBT por muitos anos. O que é isso, vovó? O que é isso, vovó? É, não sei, me dê um paniquito aqui. Ah, é o paniquito, nada. Papai, papundo, isso é coisa que se apresente. Uma coisa encantadora. Sabe o que a vovó Mafalda parecia? Um canhão enferrujado. Ah, pera, pera. Quem interpretava o personagem vovó Mafalda no programa do Bozo? Resposta um, era o Gilles. Resposta dois, era o Valentino Gozo. Resposta três, era o Ivo de Holanda. Em casa escrevam e aqui na plateia podem responder. Vamos para a próxima pergunta. O coitado foi um programa de humor que reuniu Gorete Milagres e Moacir Franco. Dá uma pedra de gelo aí. Oi, aí agora? Aqui não, vai lá atrás da moita. Gente, sorria, está tudo ótimo, está tudo ótimo. Oh, meu Deus. Prenda, pode. Olha, filó, me desculpa. Nunca mais é pouco rogada, minha amiga. Você não é artista, não? Eu já fiz sucesso lá no Ciclo de Paulo Grande. Você conhece Paulo Grande? Não conheço Paulo Grande, não. Você conhece Paulo Grande, não? Não. É muito jovem. Em que estado brasileiro nasceram Moacir Franco e Gorete Milagres? Resposta um, nasceram nas Minas Gerais. Resposta dois, nasceram em São Paulo. Resposta três, nasceram no Rio de Janeiro. Vocês em casa escrevam e vocês aqui na plateia respondam. Vamos para a próxima pergunta. A novela Carrossel contava a história de alunos e professores de uma escola. Tentados. Ai, gente. Jaime Palillo? Presente. Ai! Ai! Toda turma, zero em comportamento. Ai vai a pergunta número 13. Qual era o nome da escola da novela Carrossel? Escola Estadual? Resposta um. Escola Nacional? Resposta dois. Escola Mundial? Resposta três. Vocês em casa já responderam? Vocês aqui podem apertar. Vamos para a próxima pergunta. Eu nunca tenho o que desejo e nunca serei o que quero. Olá, eu sou o padre de Brincassar. O senhor é meu irmão de Mary Carson? Uma das séries de maior sucesso no SBT foi Pássaros Felidos, que contava a história de um padre. Por que perturba tanto meu coração? Por que preenche esse espaço que Deus não consegue? Quando você era pequena, era como se fosse minha filha, Mary. Eu poderia ter amado você. Pus me ame agora e casa comigo. Saiba que eu resolvi destruí-lo, padre. E irei para o inferno, por isso é claro. Mas não será nada comparado ao que planejei para você. Eu não tentei tanto tirá-lo do meu coração. E ator viveu o padre, o papel principal de Pássaros Felidos? A resposta número um foi o ator Richard Chamberlain. A resposta número dois foi o ator Richard Kier. E a resposta número três foi o ator Richard Burton. Vocês em casa escrevam e vocês aqui na plateia podem responder. Vamos para a última pergunta. Pergunta número quinze. Porca, já é tarde? Entrou? Já vou entrar. As novelas para crianças e adultos sempre estiveram na tela do SBT. Eu só não vou dar uma encardida. Uma imponência agora aqui, sabe? Porque eu sei que vocês são tudo assim, cobra, não nada. Vocês são tudo vaca de presépio, como se diz. A pergunta é a seguinte com quem é casado o ator Edson Cellulare, da novela Brasileiros e Brasileiras. Resposta um, ele é casado com Cláudia Abreu. Resposta dois, ele é casado com Cláudia Raia. Resposta três, ele é casado com Cláudia Rodrigues. Vocês em casa escrevam e vocês...